E aí, bem-vindos à Cozinha Romã! E hoje é uma receita sem nenhuma medida. Boa sorte pra gente e pra essa couve-flor que é o nosso ingrediente principal. A ideia é fazer uma couve-flor aos três queijos, que é feita inteira e vai pro forno pra gratinar. Por isso, eu tiro as folhas externas com o cuidado de não cortar totalmente o talo central. Eu corto o excesso dele, mas não tudo, pra que os floretes da parte de baixo não se soltem. Então ela vai ser limpa na pia, longe da câmera, e depois vai pra esse panelão com água e sal, onde ela vai cozinhar em fogo médio, até ficar macio bastante pra eu fincar um garfo nos talos sem resistência. Enquanto isso acontece, eu preparo os recheios e coberturas. Começando com o primeiro queijo, mussarela. A quantidade vai depender do seu gosto e do tamanho da couve-flor. Aqui não foram mais do que 150 gramas. E eu corto em palitinhos, mas se você só tiver mussarela fatiada, também dá pra usar assim. É só enrolar em tubetes. Como eu tô fazendo uma versão sem carne, o outro recheio é pimentão vermelho, fatiado. Mas também é bem comum usar presunto ou bacon. Já a cobertura conta com os outros dois queijos. Requeijão cremoso e parmesão ralado. E com uma mistura de temperos, que podem ser os que você quiser. Aqui eu tô usando páprica defumada e curry. E mais ou menos a proporção de uma colher de páprica pra duas de curry. Mas nada disso é realmente medido. Lembrando que eu não tô colocando sal, porque os meus queijos já são salgados. Eu provei antes pra ver. E a couve-flor tá sendo cozida com sal já. Mas se você quiser e ver que o queijo não é salgado, vale colocar uma pitada aqui também. Agora, com a couve-flor já cozida e um florete perdido, eu deixo escorrer o excesso de água antes de transferir pra um prato e começar o processo de rechear. É basicamente colocando os pedaços de mussarela e pimentão entre os floretes e cortando o excesso até que ela seja toda recheada, mas sem nada espetando pra fora. Eu prefiro fazer com a couve-flor ainda quente, porque eu acho mais fácil abrir espaço entre os floretes assim. Mas se você não tiver o costume de lidar com coisas quentes, é melhor esperar esfriar um pouco ou usar garfos e colheres pra ajudar e evitar queimar as mãos. Depois de recheada, eu transfiro pro refratário untado e cubro com a mistura de temperos secos. Essa hora é uma bagunça e a gente às vezes acaba com a mão tão temperada quanto a couve-flor, mas é importante ter certeza de que ela foi toda coberta. Eu aproveito esse momento também pra temperar aquele florete que se soltou na panela e encaixar ele de volta no lugar. A gente finge que nada aconteceu. Então eu cubro tudo com requeijão e por cima parmesão. E aí levo pro forno a 230 graus até dourar tudo. E sim, o requeijão derrete e faz uma bagunça danada no refratário, por isso que eu uso uma travessa em vez de um prato. Mas a couve-flor solta facinho disso tudo. E eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem nos comentários o produto de limpeza mágico que vai deixar esse refratário novo. Eu ainda gosto de espalhar algumas folhas frescas de salsinha, porque eu acho que traz mais perfume e mais charme pro prato. E é isso. Essa couve-flor gratinada serve como prato principal de um almoço mais leve ou como acompanhamento de uma refeição mais reforçada. E é claro, eu deixo algumas indicações de substituições no post que acompanha essa receita. Ele tá sempre linkado na descrição do vídeo. E se ainda ficou alguma dúvida, ou se você quiser me contar o resultado da que você fez em casa, é só deixar nos comentários. Tchau! Sobe na folha. Não, meu amor. Sobe na folha. Deixa a minha couve-flor em prato. E aí, eu acho que se esmairo, porque você... Por que você se sabe aí, para você? Hoje eu deixo.